Música Anda somente como louco, vá lá e assista a Globo Seus neurônios já são poucos, tu será uma vítima Maldição na sua sala, colocada na sua frente Arenação em larga escala que vai comendo sua mente Tipo um ime imaginário que perto puxa você Tira tempo e atenção, o nome disso é TV Tira tempo e atenção, o nome disso é TV